Oi, tudo bem? Olha, tem a Ju aqui para dar mais uma aula de português, é essa, né? Será a nossa última aula de português, a terceira unidade, chegou ao final, pena que ela não foi presencial, ela ainda foi virtual, mas graças a Deus nós passamos também por ela, né? Estamos deixando ela para trás, na terceira unidade, e muita coisa legal a gente viu durante essa unidade que está se acabando. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que eu dei na aula passada. Na aula passada, nós vimos palavras terminadas com E, onde tem o som, não é? O som da letrinha I, que a gente mostrou as regras, né? Para a gente identificar essas palavras. Eu escrevo palavras com E, com o som de I, quando a sílaba tônica nunca é a última, ou seja, ou a sílaba tônica é paroxítona, ou a palavra é paroxítona, né? Ou então a palavra é proparoxítona. Se a palavra for oxítona, ou a palavra for proparoxítona, terminada com E, eu pronuncio, eu falo com o som de I. Aqui a gente deu vários exemplos. Por exemplo, leite. Quando eu grito leite, eu grito leeeete. Então, a sílaba tônica não foi a última, não é isso? Então, eu escrevo leite com E, mais eu pronuncio como se fosse a letra I. Aí eu também tenho o exemplo de jabuti. Quando eu digo jabuti, se eu for pronunciar a palavra jabuti gritando ela, eu vou dizer jabuti, eu demorei mais na última fila, não foi? Então, eu tenho jabuti. Então, jabuti é escrito com a letra I, porque a sílaba tônica é a última. Então, eu tenho que explicar pra vocês que pra gente identificar essa escrita com relação à pronúncia, a gente tem que prestar atenção na sílaba tônica. Onde está localizada essa sílaba tônica e o que é que vai deixar claro para nós na palavra a letra? Se ela é escrita com a vogal E no final ou se ela é escrita com a vogal I no final. Então, olha só, nós também vimos com relação às palavras escritas com E e pronunciadas com a letra I, que a maioria das vezes quando a gente escreve, a gente fica naquela dúvida. Poxa, eu queria saber tal palavra, mas eu não sei se ela é escrita com E no final ou se ela é escrita com I no final. Então, tanto eu posso mentalizar a palavra e gritar ela mentalmente pra identificar, ou eu posso realmente escrever quando eu já sei na verdade e como ela se escreve. Eu passei uma atividade de casa pra vocês na aula passada, no caderno, que tinham algumas palavras que eram pra vocês completarem com a sílaba finalizando com E ou com I. Algumas crianças me perguntaram Tia Gil, eu não entendi essa palavra, ou eu não entendi essa tarefa. Então, por exemplo, eu tinha assim Toma, né? Aqui o espaço, pra você completar a palavra, se era com E ou com I. Tomate, se escreve com E ou com I no final. Tem uma forma simples de saber, é só eu gritar a palavra, né? Tomate. Então, não é a sílaba tônica, a última. Então, aqui significa que é Tê. Tomate. Aí, tinha outra palavra, que era, tava assim, ó, abacatracinho. Então, a palavra era abacaxi. Eu queria saber se a palavra abacaxi terminava com a vogal E ou com a vogal I. Pra eu identificar, era só eu pronunciar aquela palavra. Então, eu ia dizer, abacaxi. Eu demorei mais na última sílaba, não foi? Então, abacaxi é escrito no final com a vogal I. Então, assim, quando me perguntaram, eu falei, ah, gente, é fácil. É só você completar a palavra identificando se no final, na última sílaba, ela termina com a letra E ou ela termina com a letra I, ok? Então, agora a gente vai falar sobre a atividade de casa. A atividade de casa, ela tá aqui, ó, no caderno de atividades, certo? E ela vai da página 67, então ela vai da página, páginas, 67 até a página, deixa eu ver aqui, 70, até a página 70. Então, será a nossa atividade de casa. Na primeira página, que é a página 67, ele diz, leia os títulos dos livros abaixo. Então, ele dá dois livros, não é isso? Pra que você leia os títulos. O primeiro livro, o título é Sofia e o Dente de Leite. E, ao outro livro, o título é Aqui, Ali e Acolá, Histórias em Todo Lugar. Logo em seguida, ele pergunta, qual é a sílaba tônica da palavra dente e da palavra leite? Aí você vai dizer, qual é a sílaba tônica. A sílaba tônica da palavra dente é den ou é ten? A sílaba tônica da palavra leite é lei ou é ten? Aí você vai colocar aqui. Letra B, qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras? Então, a sílaba tônica dessas duas palavras é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Aí você, ó, marca o xizinho. Letra C, com que letra essas palavras terminam? Aí você vai colocar, essas palavras terminam com a letra E ou com a letra I? E na letra D, qual é a sílaba tônica da palavra aqui e da palavra ali? Aí você vai colocar qual é a sílaba tônica dessas duas palavras, tá? Na letra E, ele pergunta qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras. Na palavra ali e na palavra aqui, qual é a posição da sílaba tônica? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? E depois ele pergunta, com que letra essas palavras terminam? Aí você vai colocar a palavra ali e a palavra aqui, terminam com que letra? Aí você vai responder. Na página 68, ele dá algumas gravuras e pede para você escrever os nomes, né? Separando as sílabas, ou seja, uma sílaba em cada quadradinho. E você vai pintar a sílaba tônica de cada palavra dessa. Então, eu tenho um sabonete, um abacaxi, um caqui, um cotonete, um quati, um elefante, um peixe e um esqui. Eu vou colocar as palavras separando as sílabas e depois vou pintar a sílaba tônica de cada uma, o quadradinho da sílaba tônica de cada palavra. Página 69. Complete as palavras abaixo com a letra que falta. É ou I, parecida com aquela que reagiu, colocou na atividade de casa da semana da aula passada. Sendo que essa, você vai colocar apenas a letra que finaliza. Na que reagiu na aula passada, você colocaria a sílaba, tá? Então, eu tenho quente, bisturi, caridade, saci, alicerce, siri, tupi, prudente, colibri, azeite, buriti, excelente, sublime, jabuti, nobre, javali, verbete e daqui. Quais são as letras que eu vou colocar no final? É fácil, é só identificar a sílaba tônica para saber qual é a letra que eu vou usar, se é a letra E ou se é a letra I. A letra E nunca é na palavra que a sílaba tônica é a última. E a letra I é em todas as palavras que a sílaba tônica é a última, ok? No outro, ele diz, escreva na coluna correta as palavras que você completou. Então, você vai pegar essas palavras que você completou, nessa primeira coluna você vai colocar todas que terminam com E, e nessa segunda coluna você vai colocar todas que terminam com I, certo? E na página 70, olha que legal, tem um labirinto. Aí ele diz, complete as palavras com a letra E ou com a letra I, depois trace o caminho que tem somente palavras que terminam com a letra I. Então, eu tenho guri, lambari, longe, rubi, várias palavras. Primeiro você vai ler, você vai ver as palavras, vai identificar a sílaba tônica e vai colocar a letra que está faltando, se é ou I. E depois você vai fazer o caminho com o lápis, apenas das palavras que terminam com I. Aí você vai começar, a primeira palavra que terminou com I, vai seguindo, só acho que terminam com I até chegar aqui, vai levar as crianças com a mamãe até o pipoqueiro, tá? Que elas estão querendo comprar pipoca e comer pipoca, ok? Então, com essa informação eu finalizo minha aula, finalizo a terceira unidade, certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o dia de ano privado, que eu estou lá para esclarecer as dúvidas, tá? Beijo, meus amores, amo vocês! Beijo! Beijo! Tchau! Beijo! Beijo! Obrigado.